Fala meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o Elbitcoins E hoje esse vídeo eu irei trazer aqui sobre o meu curso Que vou lançar sobre o mercado de criptomoedas Para você que quer saber sobre esse mercado Tem muitas dúvidas Você encontrou agora a pessoa certa Uma especialista nessa área Para quem não conhece, meu nome é Wellington Andrade Sou formado em administração Cujo meu TCC foi sobre criptomoedas Ou seja, eu sou realmente um especialista nessa área E você, adquirindo meu curso O que você vai aprender? Vai aprender sobre criar o seu cadastro Nas melhores corretoras Que é a parte mais básica E da parte mais avançada Como Day Trade, Swing Trader Fazer o Scalper Fazer a alavancagem E os bônus Que é o principal de tudo desse meu curso Vocês vão aprender Sobre como vocês terem as melhores oportunidades de entrada Que eu passo com as minhas dicas de sinais Onde vocês irão otimizar muito mais os seus ganhos Então se você quer aprender muito mais sobre isso Um preço super acessível Vai ficar muito aí De acordo com o seu orçamento Então certeza disso Com total garantia O curso tem 7 dias de garantia Caso você compre e não goste Por algum motivo Tem o direito de pedir o reembolso Beleza? Então não tem o que vocês perderem Vários bônus Faça parte agora Agora o curso é sempre atualizado Certo? Então todas as vezes Colocar oportunidades Novidades Como por exemplo Agora Tem um meio de você fazer empréstimo em criptomoedas Onde você vai alavancar muito mais os seus ganhos Deixando lá parado Ou dicas de fazer holder Que é guardar a criptomoeda a longo prazo Tudo isso e muito mais No meu curso Vivendo de criptomoedas Oficial Então faça parte agora Não perca tempo E venha fazer parte do seu grupo Beleza? Volto com você